Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é segunda-feira, gente, eu vou fazer um vídeo aqui da minha rotina real, tá? Porque tem muita coisa pra me fazer aqui em casa e eu vou compartilhar meu dia com vocês, tá bom? Então, gente, vou dar um update aqui como é que tá o desmame da Yasmin, né? Gente, ela tá mamando bem pouquinho durante o dia, no máximo três vezes, assim, sendo que antes ela mamava na hora que ela queria e era direto, né? E agora ela mama duas ou três vezes, no máximo. Aí agora ela tava pedindo, sabe? Mas eu não dei porque ela não tá com fome, gente. Então eu não dou. No máximo que eu dou, ela quer passar batom, no máximo que eu dou é na hora da soneca que ela pede, né? E agora eu vou tomar banho com ela e eu já botei o feijão no fogo, daqui a pouco vou fazer o arroz e o frango. Então, bora lá pro vídeo, que é muita coisa hoje pra eu ir fazer. Já deixa muito like, se inscreve no canal se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa família pra cada dia crescer e a gente conseguir bater os 5k aqui esse ano, que é a nossa meta, tá bom? E que Deus abençoe e bora pro vídeo. Eu não sei se você já tomei meu banho amanhãzinho, não. Eu tava vendo se ela queria danônio, porque ela tomou um bigalho, um dentinho dela, 8 horas da manhã, né? E agora já é quase 10. Aí eu tava vendo se ela queria danônio, gente. Mas ela não gosta não de danônio. E definitivamente ela não gosta. Ainda bem, né? Se você estivesse botando algum barulho, é o barulho de uma coisa de lado. Gente, eu parei aqui, sentei com a Yasmin, eu tô é com sono. Ai, mas eu tô com sono. Mas eu tenho muita coisa pra fazer. Daqui a pouco eu vou colocar a rarra pra dormir. Então, eu espero que ela não queira aquele negócio, né? Se eu falar o nome, ela preenche. Mas aí, se ela pedir eu rodar pra ela dormir no chiquinho da tarde, eu queria muito que ela deixasse de associar o peito com o sono, entendeu? Porque é isso que faz ela querer, né? Quando ela tá com sono, aí ela pede. É igual de madrugada, né? Ela quer voltar a dormir, aí ela pede. E, gente, eu já comecei a ser os preparativos, né? Ser os preparativos pra fazer da Yasmin. O aniversário da Yasmin vai ser no dia 6 de março. A festinha, que eu tô dizendo. Mas o aniversário dela mesmo é no dia 29, gente. Mas, assim, ela nasceu no dia 29 de fevereiro de 2020. E todo mundo sabe, né? Que dia 29 de fevereiro só tem em 4 e 4 anos. Aí, esse ano não tem dia 29. Então, o aniversário dela, digamos, vai ser no dia 1º de março, né? E aí, a festinha vai ser no dia 6 de março, que vai estar em 1º de sábado. Aí, é uma moça que fez uma conhecida, né? Minha fez um... Como é que se diz? Ai, eu tô toda confusa. O convite. Vou deixar passando aqui na tela, gente. Ficou a coisa mais linda. Aí, eu mudei. Antes, ia ser do mundo pita rosa. Mas, agora, ela tá gostando demais da galinha pintadinha. Então, vai ser galinha pintadinha rosa. Vou deixar aqui um convite pra vocês verem como ficou bonitinho. E eu já tô falando com a moça da decoração da mesa, né? Vai ser uma coisinha simples, gente. E eu vou deixar aqui o modelo também passando da foto, da mesa, que vai ser... Só que não... Essa daqui é da LOL. Mas, só que vai ser da galinha pintadinha. Mas, é a mesma coisa, entendeu? E, gente, achei muito baratinho. É R$150,00 esse aluguel. Porque eu não quero fazer uma festa, né? Eu só quero fazer pra gente mesmo, que é mais esse próximo. Por causa dessa pandemia, né? A gente não é boa a pessoa chamar muita gente pra esses tantos, esse negócio de aglomeração. Não, porque não tá na época, né? De fazer essas festas. Aí, eu vou fazer só um bolinho mesmo. Mas, eu quero que fique tudo bem bonitinho, sabe? Pra gente poder tirar foto e ficar de lembrança em guarda do Pedro. Porque o Pedro foi também, gente, da galinha pintadinha. De um aninho dele foi da galinha pintadinha. E daí, a fuga também vai ser. Então... É... Ela dá olha pra mim. Então, gente, aí eu já vou tragar a mulher da decoração da... A metade, né? Que ela pede pra reservar a data. E, depois, eu também vou comprar as sacolinhas. Já vou encomendar. Porque já tá bem pertinho, gente. Então, eu já tenho que começar a encomendar as coisas. E é isso. Aí, tudo que eu vou fazer em relação ao aniversário da Yasmin, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Aí, hoje, eu vou falar com a menina das lembrancinhas, da sacolinha, né? Que eu vou fazer sacolinha pra lembrancinha. Pra não gastar muito. Aí, eu falo tudo. Vou compartilhando com vocês, tá bom? Gente, acredita que eu nem gravei mais pra vocês. Eu fiz lá o que eu tinha que fazer e não gravei mais. Porque, de tarde, eu fui dormir com a Yasmin e o Pedro. Aí, agora, eu acho que é umas 4 horas. E eu vou daqui a pouco pro funcional, né? Começa lá as 5 horas. Aí, eu já tô arrumada. Se falta, eu vou colocar meu sapato. E eu vou levar vocês comigo hoje, gente, pro funcional, tá bom? Não vou gravar muito, porque eu tenho vergonha. Mas, eu vou gravar lá como é, como é que... O local, né? Pra vocês verem lá. E é isso. Bora comigo. Pode. Olha que coisa linda. Gente, eu vou agora com o meu pai jogar fora. Quando eu vou jogar agora com ele, eu vou lá a cerca, gente. Mas, antes, tem um buraco assim na cerca, que dá pra passar mais. Mas, passava antes, eu não sei por que nós passamos por uma na cerca. E eu sou muito bom por uma na cerca. Sei mesmo, hein? Ai, eu estou... Estou mal, tô descansada. Já foi o circuito, eu tô aqui com a minha... Música 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 Oi, meus amores, hoje já é outro dia, terça-feira, eu nem gravei mais pra vocês depois que eu cheguei lá do funcional. Aí eu vim encerrar, só encerrar o vídeo, que eu já vou começar a outra, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, deixa muito like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha a gente o vídeo, que ajuda muito na divulgação, tá bom? E é isso, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!